Você tá pelado? Hum? Você tá bem? Zoe. Eu vou ver se você tá bem. É. Acho que você não tá bem. Fala, Manolos. Beleza? Hoje eu trago a análise do último DLC pago de Resident Evil 7, o End of Zoe ou o fim da Zoe. E eu achei o DLC muito bom. E já começa de uma maneira impactante. Impactante. Spoiler. Falou, Zoe. Virou pedra, tá ok? Ah, o old Logan. E deixa eu explicar uma coisa. Quando eu gosto muito do negócio, eu tendo a não ficar assistindo trailers e saber tudo antes de jogar ou antes de assistir. Então eu prefiro deixar de surpresa. E esses DLC de Resident Evil 7 também não foram exceção. Eu preferi não ver nada sobre eles até eu mesmo jogar. Então tudo que eu vi nessa DLC foi pela primeira vez. Aê. Aê. E se eu não acreditar em você? Hum? Zoe. E aí, Zoe? Tá com os cristais aqui do Final Fantasy com o líquido do Evil Within? Você tá pelada? Hum? Você tá bem? Zoe. Eu vou ver se você tá bem. É. Acho que você não tá bem. E você tá sangrando preto pelo nariz também. Eita. Você também não tem unha no pé. Eita. Você não tá bem mesmo não, hein? Beleza, minha sobrinha. Eu vou te ajudar. E o comecinho, só um teaser pra vocês. Talvez seja até uma surpresa, caso vocês não queiram saber. Mas aquele velho que você joga, o Old Logan, é o Joel Baker. Ele é irmão de Jack Baker, o maníaco. E isso pra mim também foi uma surpresa. Eu não sabia. Eu olhei aquele Old Logan e eu não sabia quem que era, o que que ele ia fazer. Né? Então a nova mecânica de simplesmente você não ter armas nessa DLC, você simplesmente usa aqui, ó. A mão. Eu achei bem interessante, cara. E acabei me divertindo e me surpreendendo, que é o que eu acho mais legal. Jesus amado. Cara, só come comida podra e residentiva, velho. Para de gemer aí, velho. Hã? Ó. Aí sim. Que isso aqui, cara. Só que isso aqui. Hum. Eita. Vixe. Hum. Hã? Pera aí. Uuuu. Yeah, boy. Pera aí. Pera aí. Hadouken. Então sim, você passa a maior parte da DLC sem arma de fogo. Você vai usar só as mãos. E é sinceramente, cara. Eu achei bem divertido. Tô tenso já, mano. Ai, ai. Eita. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, dá um trem ruim de enfrentar tão perto assim, cara. Vamos lutar aí, fera. Calma aí. Hadouken. Não, 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 não. Hadouken. Vem, 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 vem. Vem. Ah, vai? Aí sim. Eu também achei ela mais assustadora do que o Not A Hero do Chris. Tô muito... Nossa, um boneco voodoo aqui. Ah, não. Putz. Não. De novo. De novo, isso, cara. Ah, fi. Ah, não tenho mais... Não tenho mais coragem pra jogar, não. Tu vai pular na minha cara, né? Ai, meu Deus. Tá, vai. Ai, meu Deus. Ixi, 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 ixi. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Ai, vai ter uma coisa na minha cara. Não. Vambora, vai, vambora. Jesus amado, Jesus. Sai. Sai. Azul, quem? Vambora. Vamos sair daqui. Ai, meu Deus. O que tá acontecendo? Vamos sair daqui, cara. Não gosto mais de residente... Vível. Vível. Sai. Alô, quem? It's the eye of the tiger There is the cream of the fight Rising up to the challenge of our rivals And the last gun survivor is new Oh! Hum! Não! Vamos. Tadam. Tam, tam, tam. It's the eye of the tiger. Nossa! Eye of the tiger. E de cara eu posso falar que de todas as DLCs de Resident Evil 7 Que são curtas e reaproveita muito o material do set Essa é a que menos reaproveita, vamos dizer assim Porque ela tem sim cenários novos Eu sei que é no mesmo pântano que se passa o Resident Evil 7 Mas tem cenários novos que eles criaram Mais pro final tem um cenário que a gente já conhecia Mas tá diferente Eu achei legal, tá? Eu achei legal ir lá Não vou falar onde que é, né? Mas nessa parte me agradou muito a DLC Uma coisa que me deixou muito a desejar No DLC grátis do Nora Hero É que não tinha cenários novos A não ser um pedacinho no final Aqui é o inverso Um pedacinho no final Que você tenha um cenário antigo Os inimigos a gente tem aí Um inimigo diferente Que praticamente é o Nemesis de novo E foi divertido Cai na porrada com ele Mas tem alguma coisa lá, ó Fogo É culpa sua, né? Que que é isso? Olha Você não vai... Não pula em mim não, tá? Eu só tô dando uma olhada Dando uma olhada Eita, grande crocodilo, bicho Olha o tanto O que que matou vocês? Tem que matar a Nemesis e acabou Tá ok? Taca fogo mesmo Tá compreendendo? Vixi, a mulher já tá dando AVC ali Vambora, vambora Vambora Não pula em mim E eu vou te levar lá Não, por favor Que face? Não Nossa Ô louco Ô louco E aí? Ó, vê Quero mais não Ah, eu tenho que sair daqui Ah Medo Vambora Filha Vambora 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 Oi E sim, eu joguei essa delícia inteira em VR, que é a forma mais legal de jogar Resident Evil 7, e foi um espetáculo de novo, do começo ao fim. Nossa, você tá até cega, velho. Deixa eu ver se você tá bem mesmo. É, você é meio cabeça oca. Ah, meu Deus do céu. Deixa eu dar mais uma olhada aqui. É. Você tá bem zoada mesmo. Tava limpando a cara dela, tava fazendo nada não. E apesar dessa DLC ser a mais legal de longe, e parecer que eles botaram mais empenho nela do que nas outras, é uma DLC curta também, do mesmo tamanho das outras, então você vai levar no máximo duas horas pra terminar. Mecânicas novas vai ser essa de combate, e de alguns inimigos diferentes também. Mas eu gostei da história, achei que ela fez jus ali a Zoe. A gente não teve tão jus ao Chris e ao Lucas Baker na DLC do Not A Hero, mas aqui eu achei que teve mais em relação à Zoe, sabe? Foi legal. É uma DLC bem divertida. Eu adoro esse universo de Resident Evil 7, foi muito bom voltar aí. Agora a gente chega no problema dessa DLC, que é o preço, meus amigos. Ela hoje custa o seu preço completo básico, que são 15 dólares ou 45 reais e 90 centavos, 46 reais. É um preço bem puxado pra uma DLC de duas horas no máximo, e esse é o fator que mais me impactou pra dar uma nota final pra essa DLC. Como eu disse, o Not A Hero é uma DLC nota 7 ali, puxando bem, ainda mais pro caso do VR. Então como ela não era grande coisa, mas era divertida, eu dei uma nota 7 e ia subir a nota final pra nota 8, porque, pô, era de graça. Agora aqui fica complicado, cara. O caso acaba sendo o inverso. A DLC é muito legal, são duas horas muito divertidas, eu diria que sim, a DLC é uma nota 8 de 10. O problema é que esse preço é muito puxado. Então se você tá vendo esse review daqui há muito tempo, quando o jogo já baixou o preço das DLCs, mantém em mente que a DLC sim, é uma ótima DLC, eu dou uma nota 8, sim, é muito legal, são duas horas bem gastas, só que devia ser no máximo 10 reais essa DLC, porque, poxa, são duas horas. Dá pra você ir no cinema, tem pra ver um filme até maior do que isso, como The Last Jedi é maior do que essa DLC, e você vai pagar menos se você pegar uma promoção no cinema. Então 46 reais pra duas horas de DLC é muita coisa, e apesar da DLC ser uma nota 8, a minha nota final vai ser uma nota 6, 6 de 10 por causa desse preço altíssimo que estão pedindo a DLC. Então sim, a DLC vale muito a pena, mas esperem uma promoção, eu acho muito puxado esse preço agora, por mais legal que seja, realmente passe uma expansão do final de Resident Evil 7, mais até do que as outras, só que o preço fica puxado. Então por hoje é isso, Manolos, um forte abraço pra vocês e até a próxima.